Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei, eu sei que eu fui um pinguinho d'água nesse oceano gigante da vitória de Bolsonaro. Eu sei, eu fui lá um triquinho de pinguinho. Mas eu tava me lembrando uma coisa que eu não sei nem se você lembra. No casamento desse cara, toda noiva não pode chegar na hora. Tem charme, tem que atrasar. Então, eu tava numa antessala, porque a festa e a cerimônia eram no mesmo lugar. Aí nós fomos pra uma sala bater papo. E aí Bolsonaro disse assim pra mim, esperando a noiva. Ele falou, Malafaia, não é possível o povo brasileiro ser enganado. Não é possível o povo brasileiro viver de migalha. Não é possível. Eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pirou. Não falei pra ele, mas comigo eu pensei. Eu falei, esse cara é louco, irmão. Vai ser presidente do Brasil? Eu falei, é? Não acreditei. Isso foi em 2013. Quando esse cara falou isso. E se ele chegou até aqui, nós temos a certeza, aí é a nossa fé. Claro que a vontade de Deus não é absoluta, é permissiva. Feita através do povo. Foi o povo que botou Bolsonaro como presidente. Foi o povo. Eu, Bolsonaro, vou deixar você dar uma palavra. Vou fazer uma oração por você. E vou liberar, porque isso é algo que Deus me deu e eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho uma voz profética nessa nação. E eu vou liberar uma palavra profética sobre você e seu governo. Então, com a palavra, o presidente do Brasil. Cadê o chão? Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por estar vivo. Pelas mãos de profissionais da saúde, de Juiz de Fora e São Paulo, Deus operou o milagre. Depois, eu quero agradecer também a Deus por essa missão. Porque o Brasil está em situação um tanto quanto complicada. Crise ética, moral e econômica. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado. Mas Deus capacita os escolhidos. Também é um momento especial. Está aqui o pastor Silas Malafaia ao meu lado. Foi quem realizou meu casamento há 11 anos. Chorei muito naquele dia. E, chorei também muito, depois das eleições. Porque a gente pergunta, às vezes, isso é para comemorar? Ou é para a gente... Cada vez pensar com mais profundidade o tamanho dos desafios que teremos pela frente. Quero agradecer a esse povo de Deus pela confiança depositada em meu nome. O que os senhores podem esperar de mim é uma pessoa comprometida com os valores da família cristã. Eu quero dizer que o Malafaia, quando falou que pensou, pirou, eu também pensei que pirei naquele momento. A primeira pessoa que eu informei, foi depois do casamento, quando eu decidi vir candidato realmente, final de 2014, foi a minha esposa. E ela também falou exatamente o que ele falou aí. Mas, nós temos que buscar mudar as coisas. Não basta apenas reclamarmos. E para ir para o encerramento. Eu tinha tudo para não chegar. Partido pequeno, sem fundo partidário, sem televisão. 90% da grande mídia batendo na gente. Fui acusado do que eles são. Calúnias, difamações. Mas, eu escolhi... Um slogan para a campanha, ou uma bandeira. Eu fui lá naquele livro, que quase todos os senhores têm aqui. Que alguns dizem que é a caixa de ferramenta para consertar o ser humano. Fui lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa da imprensa, bastante influente. Quando me entrevistou sobre isso, ele disse. Se esse é o teu slogan, você vai perder a eleição. Eu falei, então, perdi a eleição. O povo precisa saber a verdade. A verdade dói. Às vezes, um colega vem pedir um conselho para a gente. E a gente pensa se vai falar a verdade ou não para o colega. Às vezes, que eu falei a verdade, 90% eu perdi a amizade. Mas, nós temos que ter a verdade acima de tudo. Ela nos libertará. Eu só peço aos senhores e as senhoras, nesse momento, como cristão, que continue, assim como oraram pela minha vida, continuem também orando, para que nós possamos, além de ter uma boa equipe ao nosso lado, temos boas ideias, e temos a coragem para tomar decisões de modo que o nosso povo possa realmente, no futuro, ser feliz. Meu muito obrigado a todos vocês, e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Minha gente, nós vamos fazer uma oração por ele, e eu quero aproveitar e deixar bem claro e declarado aqui. Nós sabemos que Bolsonaro foi eleito por voto de evangélicos, católicos e tantas outras religiões. Eu posso discordar de pessoas, mas eu não posso negar a verdade e a minha consciência. Muitos padres, bispos da Igreja Católica, como pastores fizeram, botaram a cara para fora e gente de outras religiões. E também dizer a toda a imprensa que nós não estamos votando em candidato a Deus. Nós não estamos votando em alguém que vai fazer graça para evangélicos. Isso seria muito mesquinho. Nós estamos votando em alguém para mudar a história da nossa nação. Eu queria deixar isso bem claro e reafirmar, Bolsonaro, que a gente conversou muitas vezes, o Estado é laico e tem que ser mesmo. Agora, o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. E o povo tem religião. E é evidente que, como qualquer um, expressa a sua fé de maneira livre. E eu quero também dizer, apesar que eu bati, rapaz, mas eu bati igual a você, com muita força, naqueles que caluniaram, difamaram pela grande mídia. E nós, Bolsonaro já falou comigo, sem imprensa livre não existe democracia. Nós sabemos disso. O resto é falácia. Só que hoje tem uma coisa. Cada celular é uma emissora de televisão e uma editoria de jornal. Acabou o monopólio da informação. E vou dizer uma coisa, vou aproveitar, rápido, vou dizer. Ninguém pense que em três meses, quatro meses, cinco meses, meu Deus do céu, a burrada, a safadeza, a roubaleira, a bandidagem, a ladroagem, o patrulhamento de instituições vai ser resolvido em quatro, cinco, seis meses. Não vai ser. Então, vocês vão ver, e eu estou falando, vai ter muito pau em cima desse cara. Como nenhum outro presidente da história desse país, ele vai ser policiado. Só que hoje tem redes sociais. Então, nós vamos fazer uma oração. E você falou uma coisa para mim naquelas nossas conversas sobre Israel, que eu amo muito Israel, eu estudo Israel, e você foi lá. E Israel, lá é pior do que o semiárido do Nordeste. Quero deixar uma palavra aqui para esse povo nordestino abençoado. Tem nordestino em tudo que é lugar do Brasil, fazendo a história dessa nação. E por que eles saíram do Nordeste? Porque esses corruptos, esses cínicos, deram esmola para eles, pensando que podem manipular a vida toda. Bolsonaro sabe que é possível resgatar o Nordeste, porque Israel tem uma das maiores produções agrícolas do mundo de exportação, e pode fazer o Nordeste ser um centro agrícola do mundo, e ele não vai dar paliativo, não. Ele vai mudar a história do Nordeste. Nordestino vai esquecer do cara aí que dizia que era filho da terra. Então, eu quero declarar aqui para você, Bolsonaro, como uma voz profética dessa nação, eu declaro, em nome de Jesus, que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo. A miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça. Em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país. Porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro. Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Então, estenda a mão sobre ele. Quem está pelas redes sociais, meu irmão, faça a sua oração. Senhor, aqui está Bolsonaro. Um cara simples, com defeitos, com limitações. Mas tu és expert em usar coisas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor, para fazer uma obra extraordinária. Nós não estamos querendo um presidente para governar para um grupo social. Nós estamos aqui para um presidente, para mudar a história de uma nação, de um povo, um povo pacífico, um povo alegre, um povo trabalhador, que é o povo brasileiro. Deus, escuta a nossa oração. Deus, tem misericórdia do Brasil. Esse espírito de mentira, de engano, de corrupção, devastador, de roubaleira, seja repreendido da nossa pátria. Dá sabedoria a esse homem para escolher homens sábios e íntegros para os postos chaves do Brasil. Eu o abençoo no nome de Jesus e declaro com a igreja. O Brasil é do Senhor Jesus. Mais uma vez. O Brasil é do Senhor Jesus. Repita comigo. Deus abençoe o presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Concordamos que você faça a diferença. E mais.